Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um unboxing, chegou aqui pra mim duas caixinhas que foi enviada pela Marcela que é dona do canal Entre Flores e Livros. Eu tô super feliz, super empolgada, curiosa pra saber o que tem dentro dessas caixas que eu estou prestes a sair, mas não resisti a abrir aqui junto com vocês e deixei até aqui nesse canal pra que vocês conheçam um pouquinho do canal da Marcela, então eu queria muito que vocês fossem lá no canal dela conhecer, tá? Lá vocês vão encontrar assuntos de plantinhas, de livros, dia a dia de mãe, tem comprinhas também pra quem gosta, né, desse assunto eu sei que vocês gostam bastante desses vídeos aqui no canal, tem bastante dica, né, além dos livros e do dia a dia real, gente vocês vão encontrar aí dicas de uma dona de casa, de uma mulher real, uma mulher mãe real, então vão lá conferir eu gosto muito da Marcela, sempre assisti os vídeos dela e eu tenho certeza que vocês vão gostar também então eu dei uma chance de conhecê-la, tá? Então vamos lá que eu vou, ela me enviou umas coisinhas da Amazon e eu vou abrir, vou começar com essa caixinha aqui aqui eu acho que tem um livro só, deixa eu ver ó, veio embaladinho, que legal quando você ganha, ai gente, tô chique este é de um escritor, ah, ela me falou que enviou itens da minha lista de desejos e me enviou livro que ela, um livro que ela me indica ó, este é de um escritor que eu amo não comecei por este, mas indico este para início das obras desse autor esse livro é muito gostoso de ler, você vai amar e ficar com o coração aquecido de Marcela ai gente, é muito bom, eu amo, né, todo leitor, eu acho que eu gosto de ganhar tudo, gente, mas livro eu fico super empolgada eu quero ler tudo um conto de natal ah, Charlie and Dickens, hein gente, eu era doida para ler mesmo Charlie and Dickens, então ó com certeza eu vou começar por esse né, dica ai de quem entende do assunto, nossa legal, adorei adorei, e é de um autor assim que eu não conheci, que eu era doida para ler adorei Marcela, obrigada e agora vamos aqui a esta caixinha que eu acho que foi o outro lado deixa eu abrir meu bom amigo aqui acho que é esse lado eu nunca sei é, esse lado nem, agora já foi eu nunca sei que lado abrir as caixas, gente mas que tanto livro é esse? Marcela é doida, é? gente vamos lá, vamos com calma olha só, esse eu amei 360 dias de sucesso que é da Thalita Rebouças vocês já sabem que é minha escritora assim do coração foi através dos livros dela que eu comecei a ler, né então quero muito ler quero ler também depois com o Miguel que são livros infantos juvenis então muito obrigada Marcela gente não eu quase comprei esse livro esses dias eu estava doida para ler todo mundo fala também dessa autora da Taylor Jenkins Rage eu acho que é isso Taylor 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 Jenkins Rage fazendo muito, muito sucesso né e indicaram bastante eu quase comprei na semana do consumidor e ela me mandou e gente olha quanto livro Marcela é doida ai gente não com certeza esse eu vou ler com o Miguel do Monteiro Lobato Viagem ao Céu esse aqui estava na minha wishlist há muito tempo eu nunca comprava eu acho que eu tinha falado com o Tiago que agora seria a hora de comprar os livros do Monteiro Lobato que eu tomaria vergonha na cara e compraria para poder ler com o Miguel então cara amei Marcela muito obrigada gente capa dura o livro é lindo deixa eu abrir esse eu vou ter que abrir não estou abrindo nenhum livro né gente que loucura esse apego com o livro novo olha que bonito gente tem ilustrações ai que legal gente eu vou amar ler isso aqui junto com o Miguel cara eu amo e eu amava Sítio do Picopá Amarelo as obras do Monteiro Lobato sempre li muito na infância estou muito feliz adorei muito veio aqui ai gente a pequena livraria Dois Sonhos da Jenny Colgan e tem vários livros né dessa da Arqueiro com o selo Romance de Hoje e aí tem vários eu tenho eu acho que eu tinha alguns na minha wishlist deixa eu abrir que eu gosto de abrir para botar dentro do já botar na estante né ai gente como é bom livro novo e esse aqui eu adorei a capa muito bonita tem verniz localizado olha adorei Marcele eu amo livros de romance né ela sabe adorei e por último um livrinho para o Miguel como é bom compartilhar esse aqui estava na minha lista também porque eu queria comprar para o Miguelzinho da Fisher Price como a casa vai entrar em obra eu não sei se eu vou abrir esse mas gente adorei né eu quero ler bastante com o Miguel eu quero que ele cresça um leitor né lógico que depois vai depender dele mas eu quero incentivar a leitura aqui em casa com certeza e eu amei o primeiro livrinho do Miguel na verdade esses dois né com certeza eu vou ler bastante com ele adorei muito tudo gente muito obrigada Marcela foi um mega recebidão né adorei tudo de verdade eu amo ganhar livros e também eu acho que ser presenteada é muito bom mas eu sou uma pessoa que gosto muito de presentear e a Marcela também é esse tipo de pessoa então eu fico muito feliz quando eu me conecto com pessoas que tem a mesma vibe que eu tem assim pensa muito parecido eu fiquei muito feliz né desse contato maior com a Marcela espero muito que vocês gostem de conhecer o canal dela tenho certeza se vocês derem a oportunidade vocês vão se apaixonar então vai lá conferir tá vai estar aqui embaixo no box de informações eu amei tudo estou muito feliz mesmo obrigada um beijo até a próxima um beijo Legenda Adriana Zanotto